Embalando nas noites de sábado O primeiro treino de Ayrton Senna A fúria de Leonel Brizola E o funeral de João Paulo II Olá, eu sou a Débora e vamos curtir mais uma seleção com os melhores vídeos da internet John Travolta encantou plateias do mundo todo com a sua dança inesquecível no filme Embalos de Sábado à Noite Obra definitiva sobre a febre nas discotecas Ayrton Senna foi um dos maiores ídolos do esporte brasileiro E para muitos, as corridas de domingo perderam a graça depois da sua trágica morte Vamos matar as saudades neste vídeo que mostra um jovem Senna fazendo seu primeiro teste na Fórmula 1 Leonel Brizola era conhecido por sua rixa com as organizações Globo E durante a sua campanha para a presidência da república Ele resolveu pegar pesado contra aqueles que considerava defensores da ditadura Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina Foi um sustentáculo da ditadura Ele foi o papa mais carismático de todos e o principal responsável por aproximar a igreja dos fiéis Que compareceram em massa ao seu funeral Relembre agora a emocionante despedida a João Paulo II Por hoje é só Semana que vem a gente volta com mais vídeos clássicos aqui no Luiz Show TV Até lá Até lá